Meu Deus, como vai ser difícil gravar esse vídeo. Tá um calor infernal em São Paulo. O ventilador fica bem aí atrás, porém tem que ficar desligado, senão ferra com áudio, certo? Então eu vou gravar até aqui de boa, sentadinho assim, pra não dar uma queda na pressão, porque tá complicado, mano. Olá, gente, tudo bom? Não sei se vocês sabem, mas esse canal aqui ainda está ativo. Porém, tá meio complicado de manter ele ativo sem os reacts, né? Querendo ou não, é algo que facilita muito a nossa vida. Afinal, o tema de hoje é sobre o que está rolando aí na cena geek, né, cara? Que a gente viu alguns cortes em live, né, alguns comentários, e eu resolvi fazer algo sobre. Na verdade, eu já estava pretendendo fazer um vídeo assim, falando sobre o Rodrigozinho. Porém, apareceu esse bolo doido todo, e eu falei assim, pronto, vamos então ir um foco em todo mundo aqui nesta porra, entendeu? Estou tentando ainda manter aqui, pra quem não sabe, a única coisa que eu estou conseguindo manter realmente são as lives de membro. Mas duas lives, a gente termina o mangá de Akira, inclusive vai ter um vídeo pra Akira, né, cara? Porque pra você que não sabe, o filme é completamente diferente do mangá, é outra coisa, parece que, moleque, inventaram. Mostrando que um filme adaptado pode ser, sim, bom também, tá? E como eu disse, o canal, ele vem vindo. Fui caminhando, mano, 10 dias sem vídeo, cara, o que que tá acontecendo, mano? Eu explico. Porque, tipo assim, eu falo assim, mano, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Aí, do nada, tipo, porra, já são meia-noite. É bem provar que não tem gravação amanhã, porque pra quem não sabe, hoje em dia, né, estou catando muito no gol. E aí, do nada, uma hora da manhã, eu falo assim, Zé, tem gravação amanhã. E eu falo, é isso. Então, aí já não dá pra gravar o que eu ia gravar amanhã, fazer a live que eu ia fazer amanhã. Euricamente, tô fazendo duas a três lives no máximo na semana, mas tamo indo. Estou aqui, tô presente, é nóis. E, obviamente, incluindo treta, inclui rec. Esse rec está aqui, é porque vai gerar um burburice isso aqui, irmão. Mentira, tá? Porque eu estou aqui muito para defender todos os canais de rap de animes. Apenas isso e é nóis, ok? Se você odeia tanto o rap de anime, que você se fuma. Vamos, então, começar? Então, bora pro vídeo. Toca aí o Cavaleiros aí, que eu tô com saudade de ouvir isso aí, mano. Bom, pra você que não sabe, está meio perdido no assunto, recentemente, o Ale do Gementosauro, ele fez um vídeo reagindo a alguns raps que mandaram para ele. E eu concordo com tudo que ele tinha dito ali, entendeu? Porque só mandaram merda pra ele, velho. Moleque, mandaram o rap da Saiki. O rap da Saiki é uma das coisas mais perigosas que existe no YouTube. Eu não sei como ele está vivo ainda hoje. Antigamente, essa música era pior, porque você tinha o MV dela, entendeu? Você tinha as cenas do mangá que acontece naquela poda, aquele metamorfose. Mas ele te traumatiza. Eu mesmo coloco na live hoje em dia pra torturar o Velfichat. Temos música do Taikero e outras músicas em si. O Taikero em si, eu concordo que não é para todo mundo, entendeu? Eu acho que o Taikero e o TK são duas pessoas que cantam de uma forma diferente do resto. Não só eles, cada um tem sua identidade. Agora vai de você se você se identifica, entendeu? É isso meu que eu quero dizer. Por exemplo, se você pegar a música do Taikero do Sukuna, que é com a Felicia Rocky, que começa parecendo uma pegada a Disney, eu acho do caralho aquela música. Então assim, eu acho que você tem que se identificar com a música, certo? E durante tudo isso, teve também a brincadeira lá do Ale, juntou o Enigma, da Aru e Marquinhos, todo mundo. Aí entra o Meet pra fazer o inferno na vida dos outros, né, cara? E fazer o meme que ele é de sempre. E o Meet, ele é aquele cara que fica em cima do muro. Então ele apanha dos dois lados. Vendo tudo isso, eu que estou aqui há sete anos reagindo raps de animes, eu acho que eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso. Vi muitos canais incríveis aparecerem e do nada desaparecendo. Eu vi canais que do nada lançaram uma puta música e do nada sumiu. Tô falando de Fardix 67 com a música do Subaru. Cara, isso é muito antigo. E The Kazun, né, que é um cara que, ó, Natal tá chegando e eu estive em The Kazun. Se preparem que tá pra chegar aí uma música nova desse. Teve Anibit. Então teve muita, muita gente, mano. E uma coisa que eu via muita gente comentando durante o chat do Alê, é que tipo, mano, por que as músicas dos caras são tão iguais? Se você pegar as músicas do Enigmas, todas são as mesmas coisas. Se você pegar do Marquinhos, todas são as mesmas coisas do Daru. E não faz sentido algum isso, cara. Isso aí eu expliquei na live, porque, mano, é questão de costume. Ou vocês acham que antes de entrar pro YouTube, eu ouvia todo dia Taos em sete minutos, que era o que tinha na época. Eu não fazia ideia, entendeu? Eu conhecia um ou outra, conhecia ali a música do Naruto, do Zoro, do Gohan, do Taos, mas não ouvia nenhuma dos sete minutos, por exemplo. E quando eu fui entrando pro mundo do React, e foi chegando essa galera dos animes, como eu já disse, eu sempre fui fascinado. Mas eu só assistia os principais. Eu tinha assistido Fullmetal, Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto, One Piece, Fairytale. Esses eu tinha assistido. Mas eu não sabia do outro nicho, entendeu? Então quando veio aparecendo personagens que eu não fazia ideia, porque pra quem não sabe, eu comecei a assistir Hunter x Hunter, justamente por causa de uma música do Taos, o rap do Go, é algo que eu falei assim, mano, eu vi que eu tô atraindo muito dessa galera, então eu quero mergulhar mais fundo ainda. Então eu comecei a assistir Tokyo Go, pelo amor de Deus, porque eu fiz isso na minha vida, vi Mirai Nikki, puta que pariu, mano, me dá um martelo. Mano, esse passarinho do inferno, eu acho que eu vou ter que começar a gravar de madrugada, que é a única hora que o dono deixa ele dentro de casa. Juro por Deus que em algum momento eu vou fazer uma missão, resgate ao passarinho, vou abrir essa porta, essa gaiola, ele vai sair voando, nunca mais vai ter esse apito no meu ouvido, cara. Pelo amor de Deus, mano. Então eu vi xinguei, que vi tudo isso, entendeu? Eu fui entrando de cabeça nesse mundo, Anohana, mano, muita coisa, Kamigakyo, Shigatsu, muita, muita, muita coisa. E tudo isso por causa da galera que assistia, né, o canal, e a galera que fazia músicas para o YouTube. E quando você vai se acostumando, você consegue perceber pra caralho a diferença, mano. Se você colocar cinco músicas do Enigma, que eu escuto frequentemente, eu sei facilmente diferenciar cada uma só pelo toque inicial, cara. Você pegar a música do Rinko Kudere, do Koino Katachi e do Konsei, e falar que é a mesma coisa, você está maluco. Isso aqui é tudo uma questão de costume. É a mesma coisa, tipo, você não escuta sertanejo. Qualquer sertanejo que você ouvir, você vai pensar que é a mesma porra. Eu não escuto rock pauleira, aqueles rock gritaria. Se você colocar System of Down, Metallica, Sleep Note pra ouvir, pra mim é tudo a mesma porra, porque é tudo um monte de gritaria que eu não estou entendendo porra nenhuma. Eu vou começar a diferenciar a partir do momento que eu escutá-las. Então não faz sentido nenhum esse questionamento. Essa é uma fórmula, entendeu? Vem um verso da música, vem a porra de um refrão, depois vem outro verso. Isso são coisas usadas há muito, muito tempo. Desde, sei lá, racionais, mano. O próprio Eminem, mano, ele não repete exatamente a mesma letra. A letra muda conforme a música, entendeu? Então não faz sentido nenhum esse argumento, cara. Você não gostar é uma coisa. Agora você começar a tentar se acostumar, porque é que nem eu. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa mais eclética desse mundo, mano. Eu juro por Deus. Pelo menos tem uma banda, alguém do mundo que eu gosto pra caralho, pelo menos de uma música. De uma música. Por mais que eu odeio, sei lá, música clássica, tem um filho da puta que canta música clássica e eu pago pau. Certeza. Mas aí eu não sei, entendeu? Às vezes eu pago muito pau pra música, mas eu não sei quem é um cantor. Então tudo isso vai se diferenciando, cara. Você pega e você sente a inovação deles a cada música que você vai vendo. Eu, por exemplo, como eu disse, eu sou muito bom pra falar disso, porque eu vi esse povo mudando completamente. Você pega da primeira, você vê hoje, cara, é muito diferente. De jeito nenhum, antigamente é ruim. Várias vezes eu tenho uma puta nostalgia e vou lá atrás escutar Telfos, vou lá escutar Esperi do Bazzara. Diversas vezes vem esse momento de nostalgia que dá vontade de escutar essas músicas. Então assim, mano, já passou muito tempo desse negócio de falar que rap de anime não é música, rap de anime não faz sentido. Faz pra caralho, mano. Vocês não têm noção. Obviamente, tem alguns personagens que são mais merda, tipo um Gyoku, Metsu. Ali você não tem como extrair polio desse personagem de merda. Mas tem outros personagens, tipo Shinji, de Evangelion. Se você pegar a música do Enigma e a música do Rei Rodrigozinho, e você ouvi-las depois de ter assistido a porra da obra, você vai ver o quão peso tem naquela música. Então, cara, faz todo um sentido. Como eu disse em live, as views de um rap de anime é surreal, cara. Hoje em dia, eu estou no nicho de futebol. E o canal que eu jogo é o segundo maior do Brasil, mano. E se você ver, tem muitas músicas que batem as views deles. Sendo que o futebol no Brasil é um nicho muito maior do que o de anime. Então já passou da hora desse negocinho de ai, você escuta rap de anime, ai, você gosta disso. Gosto, gosto pra caralho, mano. Você tá na porra do meu carro, você vai ouvir a porra que eu tô ouvindo, cara. Acabou, entendeu? Tá certo que a porra do meu celular, você tá ouvindo Eminem e do nada depois muda pra Open Digging Tama 13. E do nada vai lá pro Marquinhos. Foda-se, você vai ouvir. Entendeu? Você vai ouvir. Se você pular, eu volto nessa porra e ainda coloco pra repetir duas vezes nesse caralho. Então você acompanhando, você sente toda essa diferença. Uma coisa que muita gente não gosta é a música narrada, certo? A música que é narrada, ela começa bem lá atrás da música, sei lá, do tal Zitigo. A gente pensa que é uma música direcionada pro Zitigo, mas se você ouvir, é uma música do Zitigo versus Ice. É literalmente a música toda narrada ali. Eu acho que a narração, ela consegue ser tão boa como também pode ser ruim. Duas bem diferentes aqui que eu posso citar pra vocês é a do Luffy, do Enigma, que muita gente não gosta. Ela é uma narração e eu curto muito ela do jeito que ela vai. Eu acho muito foda. E também você tem, por exemplo, o Rodrigozinho com o Roy Mustang, que pra mim, cara, é a música... Porra, se tem uma música que é pra mim perfeita, é essa. É a música que ele pega desde ali do início do Mustang, vai levando, vai passando por cada momento. Obviamente da forma dele, né, de representar a música e as letras que ele cita. Assim, chegando numa forma perfeita. Então, por mais que as duas sejam completamente diferentes, eu gosto pra caralho das duas. Porém, obviamente, eu prefiro a do Mustang. O 7 Minutos também é um canal que foca muito nisso. Se você pegar literalmente a música do Zorro, que é uma música que eu escuto bastante, tá até no meu celular, é uma música bem simples, é uma música que não vai muito longe. Até porque o Zorro também é um personagem simples, né, gente? Fodão, Shed, porém simples. Então você vê a narração dele ali até certo momento da obra que tem. Sei lá, episódio 40, 30, não sei qual momento acaba a música, entendeu? Agora, se tem uma forma que era narrada que eu achava uma merda que tinha muito tempo atrás, eu acho que antes de todo mundo, era o Flick. Moleque, assim, o Leo, que é o parceiro meu, ele era doido nessas músicas do Flick, entendeu? Saga Sayadinha e Saga Freeza, mano, eu achava ruim pra caralho. Essa narração pra mim não combina não. Mas é um negócio histórico do YouTube, entendeu? Você vê aí vídeo aí 13 anos atrás, 12 anos atrás. Então você vê como funcionam as coisas, entendeu? Aí também eu te pergunto, você que fala que as músicas estão muito iguais, você também, você só quer tentar focar em uma pessoa só? Por que você não sai um pouco dessa bolha e tenta ouvir as outras pessoas? Se você procurar, você vai achar gente completamente diferente uma da outra. Você pega ali um Lex Clash, você pega o Nova Trop, o Rodrigo Zin, que é algo mais poético, você pega o Shiny, o Shooter, que é algo mais pop, você pega o Taka, que é aquele negócio mais melancólico, o Crono também, tem suas músicas ali tipo o Lápis Lazuli. Você só precisa furar um pouquinho a bolha que você vai ver uma expansão de domínio. Impressionante, cara. E até os próprios cantores você vai sentir a diferença. Se você pegar, por exemplo, no Marquinhos, Barba Branca, o Johnny Joystar e o Ratengo, você vai ver uma puta diferença em cada música uma da outra. Ratengo, um rock mais pesado, o Johnny Joystar já tem um coral bem foda durante o refrão e o Barba Branca mais naquele peso emocional de um pai. Porra, é muito impressionante, cara, o que eles fazem com esses personagens. E aí, uma coisa também que agora eu quero citar diretamente, né, pra você aí que fica aí no meio, não fura essa bolha e não ajuda porra nenhuma. Porque se tem uma coisa que eu quero dizer também pra vocês, vocês são uns fãs meio hipócritas para um caralho, né? Porque, por exemplo, você se diz fãs do Bazaar. Porque quando o Bazaar ele lança a música, sei lá, do Tanjiro, do Guts, do Michelangelo, da Tartarugas Ninjas, você vai lá, dá um milhão de views, dois milhões de views e aí quando ele faz uma música autoral, não dá nem 200 mil, não dá nem 100 mil. Agora, por que você se diz fã do cara e você não dá nem oportunidade para o autoral dele? Você tá ali por ele ou pelo personagem que ele cantou, cara? Quantas músicas de personagens merdas eu já ouvi e eu pago um pau. Antigamente, tinha várias músicas pra Kamiga Kill, mano. A música do Ani Beach, Night Raider, o Império Podre, era uma música do caralho na época. E olha a Kamiga Kill, mano, pelo amor de Deus, cara. O Crono, por exemplo, ele tem a música Lapis Lazuli. Mano, eu nunca cheguei perto de Steven Universo. Eu não fazia ideia. E pela música, eu senti o peso da personagem e o que ela se passa ali, entendeu? E o quão boa é essa música. Então, porra, no começo de Ordem Paranormal, eu não fazia ideia de quem era nenhum daqueles personagens. Arthur, Dante, todos esses personagens eu não fazia ideia, mano. E por causa dessas músicas eu ouvi um puta arco do Ordem Paranormal e ainda escuto até hoje várias delas. Então, porra, por que você não tenta, cara? Aí depois você vem reclamar que o 7 Minutos ele faz tipo o quê? Rap do Sharingan. Rap da Kunai do Naruto. Rap da Bandana do Naruto. Por quê? Porque se ele colocar outro nome, algo que não tem a ver com o Naruto, você não vai clicar, cara. Você só vai clicar porque tem ali o nome Sharingan. Se ele colocasse qualquer outra porra, você não clicaria. Então, ele só usa aquele tema pra colocar de título e você vai ouvir a música que não tem nada a ver com o Naruto, com o olho do Sasuke. É uma letra direcionada, usada de referência, o Sharingan, entendeu? E assim surgiu o 7 Minutos Records, que tem várias músicas, sei lá, com 10 milhões, 12 milhões, justamente por causa desse tipo. Você pega o álbum do Gabriel e por mais que tenha bastante views, mais de um milhão todas as músicas, um sucesso, todas as músicas é o nome de algo muito marcante. É Kratos, é Breaking Bad, é Dr. Manhattan. Porque são usadas de referências. Eu acredito que realmente o único que pegou a autoral e explodiu foi o VMZ com Vênus, Plutão, que foi lá pra 55 milhões, 80 milhões. Então, assim, por mais que o álbum do Gabriel bata esses views, mas a gente sabe que 7 Minutos é um canal de 100 milhões. É um canal que bate 50 milhões, 80 milhões. Então, você pegar a música original deles e não chegar a bater ali de frente com a música, sei lá, do Rei Mago, do Asta, mano, que é uma música fraquíssima e eles têm músicas autorais muito melhores do que aquela, porra, aí tá de sacanagem, entendeu? Então, não adianta você falar que o rap de anime não é arte, não é música, sendo que você também não dá oportunidade pra autoral deles. Como eu disse, o foco do vídeo que eu ia fazer ia ser no Rodrigozinho e justamente pelo quê? Por causa do álbum Invasorzinho. Quantas pessoas tiveram o mesmo pensamento que eu? Eu sempre falei o quê? Mano, o Rodrigozinho pra mim é o melhor. Pra mim, o Rodrigozinho é o cara que eu mais pago o pau e que mais gosto de ouvir as músicas do Rap Geek. Levei um bom tempo pra acostumar com o estilo dele. O Rodrigozinho é o cara que se a pessoa não conhece, você mostrar as músicas pra ele, as pessoas vão pensar que é todas as mesmas músicas, sendo que são completamente diferentes. Como eu já disse, minha preferida é do Mustang, mas se você pegar, por exemplo, a do Singkoku de One Piece, cara, essa música é uma obra de arte, cara. Você pega a do Eren, até a própria do Zenitsu, Darling, Moby, cara, ReZero, são muitas músicas incríveis, entendeu? Então, tipo, o Rodrigo, ele sempre já teve essa pegada de fazer a autoral dele no meio do personagem. Ele usa o personagem de referência pra ele falar o que ele quer ali, entendeu? E quando eu falei assim, mano, eu sou muito fã dele, eu sempre falo que eu sou fã dele pra todo mundo, gosto muito das músicas dele, então por que eu não ouço o álbum dele? Tava um dia qualquer indo pra uma gravação no ônibus, peguei, bum, álbum do Rodrigozinho inteiro, vamos ouvir. Começou Invasorzinho e já começou lá em cima. Eu falei assim, mano, que música maravilhosa é essa? E aos poucos fui ouvindo cada uma e de cara já chegou uma preferida, que foi a Roda Gigante. A Roda Gigante, eu não sei o que tem naquela música, mas logo de cara eu já peguei ela e falei, mano, essa é a minha preferida. E ele fala sobre Estranho no Ninho, que é um filme que eu nunca tinha assistido e fui assistir esse final de semana, que filme pesado do Jack Nicholson, cara, que é um filme pesadíssimo, tem um dos finais mais pesados que eu já vi em um filme, ele chega a te deixar chocado. Você acompanha o filme, você dá algumas risadas, você sente que o protagonista é um merda e quando chega naquele final te pega completamente de surpresa. Então, eu acho que as pessoas elas têm que começar a dar mais moral pra isso sim. Você vê ali a música do Eren pegando 5 milhões, mano, quando eu olho pra Roda Gigante, eu sinto que ela tem muito mérito pra bater o mesmo de views até mais. O álbum pelo menos já passou de 100 mil views, as músicas separadas já tá ali com seus 50 mil, 30 mil, algumas com 20, mas eu quero que todas tenham o reconhecimento que elas merecem, assim como a música Reconhecimento do Rodrigozinho também, que é uma música pra mim autoral, incrível, maravilhosa e ela tem mais de um milhão de views. Como a gente sempre já disse aqui, né, cara, não é porque tem views quer dizer que é melhor do que os outros, mas querendo ou não dá mais reconhecimento, certo? Eu só quero que realmente o esforço deles sejam reconhecidos, porque, mano, vai por mim, cara, pensa, fazer uma música toda semana, mano, pensa a dificuldade que é isso, porque os cantores, eles são idolatrados, sendo que eles fazem duas, três músicas por ano, e aí os caras do rap de anime, eles pegam e fazem um personagem por semana, porque, ah, o personagem já está montado, ele só junta a lenda, tenta aí você então fazer uma puta música pro Shinji, de Evangelho, tenta aí fazer uma puta música pro Kaneki aí, que o Marquinhos tem uma música excelente pra ele, tenta aí, vê se é toda essa facilidade, corre atrás de alguém pra fazer uma beat, corre atrás de alguém pra fazer o vídeo para a sua música, vê como é fácil, né, pra não ter essa valorização. Então, realmente, o rap de anime, ele já merece seu respeito há muito, muito tempo atrás. Quando a gente vê aquelas premiações de fim de ano, a gente já viu o ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, o Lucas, o Gabriel, a galera dos 7 Minutos ali, revoltada, né, porque não teve o reconhecimento nenhum, cara, não lembro se foi uma premiação realmente do rap brasileiro, sendo que eles têm muito mais views do que muita gente, né, cara, que ganhou aquele prêmio. Se você usar de exemplo, obviamente, o 7 Minutos, que tá um ano sumido, quando eles voltarem, vai ser 500 milhões de views, 600, se pá, um milhão no ano, mano. Então, só aceita que essas músicas já passou muito, cara, da qualidade padrão, tanto que surgem pessoas novas todos os dias, fazendo obras de arte. Assim como Nova Trop, que é um canal que eu conheci recentemente, com uma música do Barba Branca e achei do caralho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você se diz fã do cantor, dá uma moral pra autoral dele, tenta dar uma chance. Se você não valoriza a música que ele fez para o Itachi, vai ouvir uma música que ele não fez pra ninguém. Ele fez pra ele, ali do coração dele. Entendeu o que eu quis dizer? Espero que sim. Se não entendeu, eu quero que você se foda, eu quero que você tome no seu... E é nóis, tá? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Fui.